Tesouro Selic ou CDB, qual rende mais? Como escolher a melhor opção? No vídeo de hoje vou falar sobre esses dois investimentos, as características de cada um e como escolher o melhor caminho. Mas antes, você já se inscreveu na nossa newsletter? Para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos em primeira mão, é só clicar no link que está aqui na descrição. Começando pelo Tesouro Selic. Ele é um título pós-fixado emitido pelo Tesouro Nacional. Quando você investe em um desses títulos, você empresta dinheiro para o governo federal por um determinado período. Em troca, recebe um valor em juros. Tesouro Selic tem esse nome porque sua rentabilidade é atrelada à taxa básica de juros da economia. Já nos CDBs, que são certificados de depósito bancário, você empresta dinheiro para instituições bancárias, também recebendo um valor em troca por isso. A taxa de rendimento do CDB pode ser pré-fixada, pós-fixada ou flutuante, ou seja, atrelada a um índice variável, como o CDI ou o IPCA. Para a comparação desse vídeo, vamos considerar um CDB pós-fixado. A primeira grande diferença é o emissor. No caso do Tesouro Selic, o emissor é o próprio governo brasileiro, considerado o mais seguro do país. Já no caso dos CDBs, o emissor é uma instituição financeira, ou seja, um pouco mais arriscado. Outro ponto de destaque quando falamos sobre as diferenças é a liquidez. Enquanto o Tesouro Selic tem liquidez diária, ou seja, pode ser resgatado a qualquer momento, os CDBs têm diferentes tipos de prazos. Mas aí vem o pulo do gato. Com prazos mais longos, dá para conseguir rentabilidades melhores. Bom, para tornar essa comparação mais palpável, vamos simular o rendimento dos dois títulos com um investimento de R$ 5 mil. Contamos com a ajuda de especialistas para fazer essa conta. Com a taxa Selic a 12,75% ao ano, esse valor investido no Tesouro Selic renderia um montante líquido de R$ 450,24 em 12 meses. Já um CDB pós-fixado e com liquidez diária, que pague 100% do CDI, uma taxa comum no mercado, renderia um valor líquido de R$ 446,12 no final dos 12 meses. Ou seja, nesse contexto, o Tesouro Selic sai na frente. Tudo depende da sua estratégia de investimentos. Se você prioriza a liquidez diária e mais simplicidade, o Tesouro Selic pode ser a escolha mais indicada. Por outro lado, se quer um pouco mais de rentabilidade e abre mão de uma liquidez imediata, arriscando um pouquinho mais, mesmo que pouco, o CDB pode ser uma alternativa melhor. Isso porque, ampliando o prazo, dá para encontrar opções que paguem acima desse 100% do CDI. E aí, você sente mais confiante para começar a investir? Tem muito mais conteúdo sobre renda fixa no nosso site. É só acessar inteligenciafinanceira.com.br, além de continuar acompanhando as nossas redes sociais. O nosso perfil é arroba siga IF. Até a próxima!